Começamos esse boletim do TV News No Ar com a informação triste da morte de um grande ator que ficou conhecido no mundo inteiro. A gente já vai falar a respeito disso, mas eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges, você está conectado no TV News No Ar, clique sempre no nosso botão vermelho, o botãozão vermelho, inscreva-se no nosso canal, procura aí o detalhezinho do desenho do sino e ativa todas as notificações, dando claro sempre o seu joinha, ele ajuda e muito a gente. E vamos falar a respeito dessa morte, essa morte que pegou com surpresa o mundo inteiro, morreu o ator Steve Lee, ele era famoso pelo Jackass, ele tinha apenas 54 anos, a gente já vai colocar pra vocês a manchete do site Metrópolis que fala sobre essa perda, a família do ator criou uma página pra ajudar nos custos do funeral, isso porque a família desse grande ator sequer mesmo tem dinheiro para pagar o enterro dele. Então os fãs nesse momento ajudam a fazer essa despedida. Há ainda a informação de que o Steve Lee também era estrela de várias questões da luta livre, encenações, no meio ele era conhecido pelo nome artístico de Puppet the Psycle Durf, que é tipo assim, o anão que luta. Embora sua família ainda não tenha revelado a causa da morte de Steve, elas criaram uma página na rede social para arrecadar fundos para fazer o enterro, o funeral desse grande artista, nesse momento difícil para o planeta inteiro, que é o momento do coronavírus. Está aqui, né? O Steve Lee faleceu inesperadamente nessa quarta-feira em sua casa pela manhã. Ele era amado por muitos e tem muitos amigos que eram da família, fãs que adoraram, mas apenas seu irmão Jim saiu para cuidar dos arranjos finais. A família cita isso, claro, para pedir ajuda, ajuda nesse momento, ajuda financeira, aos fãs desse grande artista que acabou partindo. A gente, como sempre faz, deseja solidariedade, nossos sentimentos, à família desse grande ator, desse ator que se foi, e como também sempre fazemos nesse tipo de cobertura, a gente vai terminar essa edição, esse boletim especial do TV News no Arco, com a foto desse artista que vai deixar saudade. O Steve Lee tinha apenas 54 anos e a gente deseja, claro, que ele descanse em paz. Eu te encontro na nossa próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.